salve salve galera tudo bem com vocês macho geek na área eu tô vindo aqui hoje para falar sobre os anéis de poder a série aí da Amazon que é baseada entre aspas né nas obras de J.R.R. Tolkien e como todos sabem nós tivemos aí no último fim de semana a Comic Con que rolou lá nos Estados Unidos em São Diego e durante essa Comic Con foi divulgado um novo trailer da série aí que como você já pode imaginar né já está sendo rejeitado pelos fãs sofreu um Rachel tremendo o trailer já tá com 216 mil deslikes lá no canal oficial do Prime Vídeo e só tem 70 mil likes né então nitidamente está negativado e bem nesse novo trailer foi divulgado algo inédito que é um personagem não binário é isso mesmo que vocês estão ouvindo parece que o sauro nessa série pode ser não binário isso é muito engraçado né cara por mais ridículo que possa parecer é verdade eu sei que tem gente que vai falar não ainda não foi divulgado esse não é o sauro etc é a gente não sabe ainda nessa série quem é o sauro um dos aspectos aí que vai ser trabalhado nessa série pelo menos é o que foi divulgado pelos próprios canais aí que vocês estão apoiando e acompanhando essa série é que a identidade real do sauro só vai ser divulgada no final da primeira temporada então o sauro vai estar agindo meio que nas sombras ali na série vai ser uma um ser misterioso a identidade real dele só vai ser divulgada no final então sim esse personagem que vocês estão vendo pode ser o sauro ainda não está confirmado mas isso vai ser uma das coisas que vai ser explorada na série e bem antes que venham falar aí que não isso é teoria da conspiração você um chapéuzinho de alumínio etc é com a divulgação desse trailer é houve até uma confusão aí sobre o casting porque uma página que apoia a série que acompanha a série aí da Amazon fez uma publicação lá essa fellowship of fans eles tiveram que fazer uma publicação esclarecendo aí quem era é o ator por atrás desse personagem porque muitas páginas de senhor dos anéis e páginas nerd geral divulgaram que o ator em são boom era o ator que estava fazendo esse personagem mas na verdade é uma atriz é atriz bridge se som como vocês podem ver o se som não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela mas eles tiveram que fazer essa publicação aí porque houve essa confusão e aqui eles também mostram que assim deve ser uma frase de sauno que tá sendo falada aí enquanto o personagem está sendo mostrado mas isso não significa que esse personagem seja sal não pode ser meio que só uma narração mas isso é algo que a série vai explorar com certeza então esse aqui é o perfil da atriz ó da bridge se som não sei como é que se pronuncia o sobrenome repito mas aqui nitidamente você vê uma feminista que explora esse combate aos chamados estereótipos de gênero e o combate ao estereótipo de gênero é simplesmente tentar tentar destruir aí o que representa o masculino e o feminino o homem e a mulher então é o tipo de pessoa que divulga ali é que homens estão grávidos ou então que mulheres têm pênis etc esse tipo de coisa e assim cara antes de continuar vou deixar claro não tenho nada contra essa atriz não compartilho não compartilho com nenhum tipo de ataque pessoal minha crítica aqui é a série não é um ataque pessoal não tenho nada contra a sexualidade de ninguém se encontra essa militância forçada mas como a gente pode ver aqui no perfil dela ela coloca os pronomes na bio então isso também é uma pauta aí feminista trans etc e aqui a gente vê que nas fotos dela ela explora muito essa questão aí do não binarismo né é de se mostrar uma pessoa não binária ela é daquelas feministas que posta foto com sovaco cabeludo e etc como vocês podem ver essa imagem aí mas enfim é é por isso que ela tá sendo a atriz aí por trás desse personagem então antes que eu me chamar aí de de chapeuzinho de alumínio e etc tá nítido que esse é um personagem não binário que estão colocando aí no legendário de seus anéis e para começar isso aqui já é um completo desrespeito com a obra original tolkien era publicamente notoriamente conhecido por ser um fervoroso católico ele era um homem católico e jamais colocou isso em suas suas obras e com certeza absoluta ele não concordaria com uma adaptação de suas obras colocando esse tipo de mensagem esse tipo de agenda é dito isso e bem como eu consegui prever isso né cara porque assim eu e os outros canais parceiros aqui que nós estamos juntos também acompanhando essa série e criticando bastante é nós já falamos isso há muito tempo atrás eu vou colocar para vocês aqui também um trechinho de uma Live dos Trolls que rola lá no canal da galera do heróis e mais do Tony do Elvis que são grandes amigos também forte abraço se vocês não conhecem o canal do heróis e mais se inscrevam lá e se inscrevam também no canal desses parceiros que estavam lá na Live dos Trolls que tinha uma fina lá do ok nerd tinha também é o jorjeta do canal hora play se inscreva no canal dessa galera que eles também são casca grossa e a gente tá junto aí também acompanhando essa série a gente tá fazendo essa Live Live dos Trolls então eu vou colocar um trechinho aí dessa Live e a gente falou sobre isso tá só um trechinho para vocês verem ó pedir para galera do heróis e mais aí não dá strike olha lá mano se liga aí não vai dar strike aqui na gente não só tô divulgando aqui um trecho da Live que a gente sempre faz lá a Live dos Trolls falando sobre a série e aqui nesse trecho vamos ver o que que a gente fala a gente o fim o Fingo é foda mas vamos lá vamos então agora só para encerrar esse assunto do Sauron trans chances uma fina de Sauron ser trans de uma 10 tá vendo como que a Amazon tá tratando e ouvindo que a Maldonado falou né que não importa o que o toque escreveu eu sinceramente acho que tem uma grande possibilidade aí um sete vou colocar até é cara eu também acho um sete meio aí Sérgio a vinte começou é georgetto que que você acha de um cara de uma 10 a chance eu acho que é 11 então isso aqui foi o trechinho da Live a gente falou sobre isso e olha aqui ó essa Live foi a gente fez essa essa Live dos Trolls no dia 17 de Março pessoal tem mais de quatro meses é isso mais ou menos por aí então há muito tempo a gente já previu que isso ia acontecer então as pessoas ficam chateadas chamam a gente a gente de reitas de chatos etc mas é porque não podem falar que a gente tá tá errado tá aqui a gente tá certo a gente previu isso lá atrás e tá aqui descaradamente assim como que a gente conseguiu prever isso né cara lá atrás é primeiro para começar pelas pistas claras que estavam relacionadas essa série foi divulgado aquele famoso vídeo dos super fãs né cara que não tinham nada de fãs que foram é influenciadores digamos assim né colocados ali pela Amazon simplesmente para preparar o terreno da série eles estavam falando só sobre questões de diversidade representatividade etc né cara vou colocar também o trechinho aqui para vocês verem o que que eles falam a respeito do salão então você vê esse cara aí falando ah se o Sauron é quente no caso quente aqui tá falando o Sauron é gostoso eu sinto que as pessoas vão pensar que podem consertar ele entendeu então aqui já tava com com certeza é preparando o terreno para galera de que viria um Sauron gostoso né um Sauron LGBT um Sauron trans por aí e não deu outra foi isso aí que tá sendo agora inserido na série através desse personagem misterioso nesse trailer né cara que ninguém sabe ainda com a identidade desse personagem e ele pode sim ser Sauron então é tá aí né cara isso pelo menos vai ser algo que vai ser apresentado nessa série é esse como eu particularmente também já previa isso é porque a visão desses militantes aí esses lacradores que tomaram conta dessas histórias é que eles não veem a história do ponto de vista criativo ele só vem do aspecto da agenda que eles carregam ele só vem principalmente do aspecto sexual então o Sauron ultimamente em todas as histórias de ficção de uma forma geral que vocês imaginarem quando algum personagem tem essa habilidade de trocar de forma eles vão explorar essa pauta então Sauron no legendário ele aparece em diferentes formas ele já foi o rei bruxo ele apareceu como lobisomem como vampiro com o próprio Anata e participa ali na Forja dos Anéis e etc enfim então o Sauron já apareceu em diversas diversas formas e apenas por ele ter essa habilidade usaram ele como essa pauta para usar ele como um novo ícone LGBT pois é o Sauron será o ícone LGBT aí da Terra-média isso é hilário né cara mas enfim eu vou mostrar para vocês outros exemplos porque isso aí é representa só falta de cliente de criatividade dessas pessoas eles sempre vão usar essa lacuna aí né cara para usar para inserir esse tipo de de pauta política como por exemplo aconteceu com o Locke há anos o Locke já nos quadrinhos e também aqui é agora na série ele é mostrado como um personagem LGBT simplesmente pelo Locke ter um poder aí de ilusão ele se mostrar em formas diferentes então vocês podem ver essa manchete aqui ó Locke é bissexual porque isso importa e porque falar não é o bastante então simplesmente o personagem tem essa habilidade ele é retratado como LGBT tem outro personagem também como o Mutano do Team Titan você vai pensar não que isso eles não vão fazer isso com o Mutano Mutano pô é um carinha verde ele se transforma lá em um elefante uns bichos verdes não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com sexualidade e tal pensa de novo camarada olha só como vocês podem ver aqui nessa postagem desse perfil no Twitter do universo de Senauta o ator Ryan Potter confirmou em seu Twitter que o Mutano de Titãs é bissexual nossa mas quem poderia imaginar né então é o que eu tô mostrando para vocês sempre que o personagem tiver habilidade trocar de forma eles vão inserir essa questão da do não binarismo então do LGBT etc é sempre assim tem outra aqui ó outra postagem que falam sobre a Mística também que é uma personagem que é uma mutante tem essa habilidade de mudar de forma e de copiar assim a forma de outras pessoas aqui tá escrito o seguinte nos quadrinhos Mística é assumidamente bissexual algo muito conveniente quando se pode mudar de forma a qualquer gênero então veja aqui que eles deixam descarado a visão dessas pessoas então aqui fica nítido a visão que eles têm sobre essa de usar né de explorar essa essa questão de do metamorfo ser sempre um personagem LGBT né aqui tem também ó o Hulklin que é um personagem notoriamente LGBT ele tem um relacionamento com o Icano como é falado aqui ó e aqui eles falam sobre as habilidades do Hulk por causa disso o Hulklin é um metamorfo extremamente habilidoso sendo que a na maioria das vezes ele se transforma em uma versão mais jovem do Hulk mas ele é um metamorfo ele pode se transformar também em outras formas e bem é isso sempre que você tiver agora um personagem que tem essa habilidade ele vai ser retratado como LGBT então se preparem aí vocês que são fãs aí do Caçador de Marte ou então você que é fã de Pokémon e gosta do dito se prepare que no futuro aí se continuar desse jeito então se Pokémon cair nas mãos de um lacrador aí de um militante depois teremos aí um dito com certeza ícone LGBT que é isso mas pois é é isso que a gente que vai acontecer mas enfim é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje esse é o vídeo que fala sobre o sauro não binário aí sauro não binários será que tem banheiro para os não binários na Terra-média enfim esse é um mistério que só vai descobrir agora na série da Amazon mas é claro também que essa é essa é apenas a minha opinião eu quero saber a de vocês o que que vocês acharam aí desse sauro gostoso sauro não binário na Terra-média comenta opinião de vocês aí que eu prometo que eu vou ler e vou responder e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal se inscreva e ative o sininho isso é muito importante pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos e caso você tenha gostado desse vídeo aqui senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de zap de telegram nas suas redes sociais dá essa força aí para gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube e claro deixa aqui o seu comentário comente qualquer coisa nesse vídeo isso também é muito importante quanto mais você interagir aqui com esse vídeo mas o YouTube vai ajudar na distribuição então não sai daqui antes de deixar aquele comentário para dar aquela força e apoiar o canal beleza então é isso pessoal esse foi o vídeo de hoje muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo valeu